E aí, Vassilho falando, de volta aqui com o Detonado, essa é a quarta parte do jogo Bloodborne. Eu deixei vocês aqui numa situação difícil, né? Na verdade eu não sei vocês, mas pelo menos eu tô só com um frasco de sangue e após ter matado os dois Hunter. Então, mas é simples, embora daqui, ó. Aqui onde a gente derrotou aquele segundo Hunter, só subir a escada aqui. A escada do lado onde a gente caiu. Pela esquerda aqui, ó. Esses inimigos aqui vão estar vivos porque, como eu morri pra aquele Hunter lá em cima a primeira vez, eu passei correndo, não matei eles. Mas vamos voltar correndo aqui também. Pra ficar mais fácil a coisa. Esqueci de citar uma coisa, ó. A tocha, aí meio que afasta eles, ó. Eles... Nem sem ver mais, ó. Olha lá. Mas eles dão uns botes, tem que ficar esperto. Então, vamos voltar aqui e recuperar os nossos Blood Vial. Nossa munição também. E a gente continua explorando, daí a antiga Yarnah. Beleza. Aproveitar aqui, vamos... Subir alguns níveis. Vou subir um nível de Perícia e um de Master de Sangue. Vai ter uma arma logo à frente que eu vou usar ela como secundária. Como alternativa aí do meu Machado. Bom, não sobrou nada. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui pra vocês. Até comentaram aí no terceiro vídeo que aquele item que a gente pegou após ter matado aquela Hunter lá em cima. Aquele Hunter, não sei. Liberou essa lança com rifle, que é o que a gente vai pegar logo à frente, ó. Preciso de 9 de Matiz de Sangue e 11 de Perícia aí pra poder utilizar. Por isso que eu subi um de Perícia e um de Matiz de Sangue. Falta um ainda pra mim. Pra poder utilizar. E esse acionador destacas. Na verdade eu nunca utilizei essa arma. Ela precisa de 18 de força, ó. Pra utilizar. Não sei se é boa. Se alguém quiser deixar um comentário aí. Bom, acho que é isso. Outra coisa que é importante também. Mais pra frente o boss que a gente vai enfrentar. Ele é o Blood Starved Beast. Que é a Fera Sedenta de Sangue em português. Ele dá muito... Ele causa envenenamento. Lento. Então, o set que a gente vai ter que tem maior resistência contra veneno lento é esse do Gascoigne aqui. Então, compra ele aí utilizando os seus discernimentos aí. Vamos sobrar quatro ainda. Beleza, vamos voltar pra lá e vamos explorar a antiga Yarnan. Estamos de volta aqui. Vamos fazer aquele mesmo caminho. Agora sim, o Hunter do Metralhador aí pra atrapalhar. Uma coisa que eu notei. Que eles meio que bugam. Você chega com a tocha. E mesmo que você tire ela da mão, eles ficam com medo ainda. Olha lá. Quer ver aqui é a mesma coisa. Só que ele... Ai, cacete. Na mãe aqui, matando de pouco em pouco. De antena louca. Bom. Aqui tem como você cair aqui, ó. Mas não precisa, porque descendo aqui pela direita, ó. A gente caiu reto, né, no último vídeo. Que deu lá embaixo, lá direto, né. Na verdade, o certo era eu cair aqui, ó. Se eu puder fazer com mais cuidado. Se você cair aqui, você perde menos life na queda. Então, ó. Vamos descer à direita aqui, ó. Vai ter uma... Vai ter um lobo aqui, ó. Cuidado. Lobosome. Ele é um pouco mais forte que os outros. Ele tá com o olho vermelho. Esses que estão com o olho vermelho, eles são mais fortes. Do que os que não estão. Antídoto, a gente vai precisar pra matar o boss dessa área. E aqui tá o item que a gente olhou lá de cima, ó. Aquele lugar que eu falei que não precisava cair, ó. Então, cair, a única coisa que você vai sair aqui direto. Mas, dá na mesma. Então, vamos seguir aqui o caminho. Se você não tiver matado aquele hunter lá, ele vai te metralhar que vai explodir tudo. Sei que é um pouco difícil aí, mas recomendo você ficar lutando até conseguir matar. É, vai ser uma prática aí também pra você melhorar no jogo. Esses corvos aleijados sempre me dá pelo menos um pouquinho de dano, cara. Posso matar todos os bichinhos sem levar nenhum dano, mas os corvos... Aqui vai ter uma, tipo, armadilha, ó. Tem que vir matar esses dois que estão aqui atrás antes. E vai ter um de frente aqui também. Olha lá. Esse é do mais forte, ó. Tem que ficar esperto. Ele causa envenenamento também. Beleza. Mais gema de matiz de sangue aí pra arma. Aqui vai ter vários desses lobisomemzinhos. Então, chega mais ou menos aqui, ó. Já ativa. Já volta, já. Pra você não ficar no meio deles. Ai. Usei o ataque errado. Nossa, chega lá, garota, ela. Mais um dormindo aqui. Aqui. Eu ia carregar, mas eu soltei antes, porque eu achei que ele ia dar o bote aí. Então, eu soltei meu ataque antes. No meio da carregada. Mais um aqui, ó. Beleza. A gente vai sair no mesmo lugar, ó. Ó, caindo reto, a gente saiu ali, ó. Tá vendo? Ó, a escada onde eu subi pra matar aquele hunter, ó. A gente saiu aqui direto. Então, vamos lá. Vamos seguir em frente. Logo mais, a gente vai abrir essa porta aqui, que é um atalho. É. Só mostrar aqui antes, ó. Tem vários caminhos aqui. Vai dar tudo no mesmo lugar. Então, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem uma... Ó. A gente vai sair tudo nessa sala aqui, ó. Tá. Então, indo reto aqui, a gente vai sair nessa sala. E pelo caminho que eu vou também. Só vou matar esses inimigos aqui. Esse maior exame mais forte. Ah, me pegou. Vai me deixar envenenado. Dei mole. Deixa eu até equipar o antídoto aqui. Deixa eu usar um. Ah, eu ia pôr mais antídotos. Tranquilo. Beleza. Vamos voltar. É, vamos voltar. Vamos ver aqui mesmo. Então, a gente vai subir essa escada aqui, onde a gente matou o Hunter lá em cima. Só que ao invés de subir aqui, né? A gente vai cair aqui. Ó. A gente tá passando onde eu acabei de ir ali, ó. Que eu matei esses lobos, ó. Tamo passando por cima aqui. E vai sair na mesma sala, ó. Só que aqui, o que a gente vai fazer? Tem, meu, tem um bicho todo escarnado ali, ó. E aqui tem um barril de polvo, aí, ó. E tem alguns inimigos lá embaixo. Então a gente vai bater aqui, ó. Vai tacar fogo e vai matar uma boa parte deles, ó. Isso já ajuda um pouco. Cuidado pra não cair aqui. Tem esse conhecimento de louco. E agora a gente cai aqui. Acho que é mais um conhecimento de louco. Ah, não. Coteu o Molotov. Agora a gente vai ter que fazer um pulo pra cair naquela plataforma ali. Então vem correndo de lado aqui, ó. Errei. Tinha que ter caído naquela plataforma de cima. No meu, o personagem não pulou. Não deu espaço. Mas tudo bem. A gente faz de novo. Agora a gente tem que cair lá embaixo direto? Não. Acho que tem mais uma plataforma antes aqui. Deixa eu ver. Não, tem que cair mesmo. Vamos cair, então. Cuidado que aqui vai ter vários desses... Lobinhos. Tem um ali até aço também. Deixa eu matar ele. Tem um item aqui. Mais um conhecimento de louco aí. Tô errando a distância feia aí. Estão com medo do fogo também, ó. Essa é uma das vantagens de você tacar o fogo aqui embaixo. Gema de sangue equilibrada. Sangue de ritual... É, cálice... Opa. Nem li. Sangue de ritual, é isso mesmo. Esse aqui serve pra você abrir as... As chalice de anjo. De anjo, acho que é assim que se diz. Bom, vamos continuar por aqui, então. Matar esses corvos aqui pra pegar aquele item que tá ali. Os corvos sempre me arrebentam, velho. Sai, corvo. Fragmento de pedra de sangue. Frasco de sangue. Bom, o caminho pro boss é indo por aqui. Mas a gente vai voltar aqui pra abrir os atalhos. Vamos lá, tem dois atalhos aqui. Quer dizer, um aqui e o outro mais na frente ali. Vamos abrir esse antes. Depois a gente volta... A gente vai abrir o outro mais pra frente. Mas tem mais um caminho aqui que a gente não explorou ainda. Por isso que eu preciso voltar. Ficou aquele item também pra eu pegar. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ir aqui rapidinho. É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês onde vai sair. E eu volto pra pegar aquele item. Tem um item aqui, ó. Aqui é onde a gente tava indo. Que eu voltei e passei lá por cima, ó. Tá vendo ali, ó. Então, agora eu tô indo reto aqui. Tá aqui. Aqui é só esse inimigo e esse item pra coletar. Vamos continuar descendo. Ah, beleza, ó. Saímos no mesmo lugar. Vamos voltar então só pra eu pegar aquele item lá. Na verdade, tem dois itens que eu tenho que pegar. Aquele lá em cima ficou faltando. E esse daqui, ó. Pegar esse aqui primeiro porque ele tá mais fácil. Tá mais perto aqui, ó. Então é só entrar aqui. E cair reto aqui. Cai aqui. Cai aqui. Cai aqui. Feito. Só cair aqui agora. E voltar novamente pra pegar aquele item que eu... Opa. Outro lado. Outro lado ou entrei na porta errada? Não, entrei na porta errada. É aqui mesmo. Tá certo. Tá certo. Beleza. Vamos correr aqui. Pular lá. Beleza. Bandagem sangrenta de mensageiro. Meu, é... É aquelas coisas obscuras que tem nesse jogo. Cadê onde fica isso mesmo? Ah, fica aqui em chave, ó. Ah, o vestido da menininha. E essa bandagem aqui. Bom, vamos fazer o percurso de novo. Cai aqui. E agora sim, vamos em frente. E a gente vai ter que voltar mais uma vez pelo atalho. Pra poder explorar mais uma área que ficou sem explorar lá e catar alguns itens e finalmente catar a lança. Que eu falei que a gente vai pegar. A última vez que a gente volta. Beleza, voltamos aqui. Opa, tô indo pelo lado errado. O outro lado que a gente tem que sair dali, né? Tem que subir essa escada aqui, ó. E aí aqui a gente tem duas opções. Vou descer por aqui. Vai ter... Deixa eu matar esses lobos aqui antes. Ah, não. Mentira. Não tem duas opções, não. É só por lá mesmo. A gente vai sair ali, ó. Mas por aqui eu não consigo entrar. Então, eu tenho que cair por... Por aqui, ó. Matar esses corvos. Alabouca, corvo. Então, a gente cai aqui no canto, ó. A escada onde a gente desce é ali, ó. A gente cai aqui no canto. Pular aqui pra tomar menos dano de queda. Ou não tomar, né? Não, toma um pouquinho ainda. Então, aqui, ó. Vamos usar esse coquetel de sangue pulgente. Que aqui dá uma ajuda. Normalmente eu nunca uso isso. Mas vamos facilitar aqui as coisas. Vou deixar só os dois aqui. Pra ficar mais fácil de a gente usar. Vai ter vários desses lobinhos aqui, ó. Acorda eles. Ataca essa parada. Ai. Faz isso não, tio. Ai, pegou. Agora eu tirei o antídoto, né? Tem que pôr de volta. Sempre dá pra mais antídotos. Beleza. Limpamos aqui. Pegar esse baú. Mais uma gema de sangue. Deixa eu pegar a tocha aqui. Deixa eu pegar a tocha aqui, porque... Lança com rifle, que eu falei pra vocês que a gente ia pegar. Tem uma mensagem aqui, ó. A lua vermelha. A lua vermelha surge baixa no céu e feras tomam conta das ruas. Não temos outra escolha além de queimar tudo até as cinzas. Veste de caçador queimada, basicamente é a mesma da veste de caçador, só que queimada. Como diz a descrição aí. Beleza. Beleza. Agora sim. Acabamos de explorar aqui essa 90% aí da gente ganhar, né? Digamos assim. Agora só resta o caminho pro chefe. Então vamos lá. Vamos por aqui mesmo. Opa. Mentira. Vamos pelo atalho, né? Pelo atalho é mais perto. Vai ter um lobo aqui. Lobisomem. Ah não, vai ter uns lobinhos aqui antes. Tem uma fumaça aqui escondida. Chega arrepiando ele aqui já. Aqui não, mano. Aqui é machadão. Cara, esse movimento é muito bom de começo. Tem... Ah, tem um bichinho aqui, ó. Bichinho que deropa fragmento de pedra de sangue. Agora sim o lobisomem. Tem um item aqui. Ó. Já passando. É aquele coquetel que a gente usou pra atrair os inimigos. Ah, que verdade. Que tem dois. Coloca... Pedregulho na mão aqui o calhau. Tenta atrair um de cada vez. Ó. Um já viu. Me viu já. Então... Deixa eu afastar pro outro não vir. Esse aqui já vai vir babando já. Um... Pronto... Um... Um. 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 direita aqui vai ter só uma porta fechada, vou aqui só pra mostrar pra vocês tem um item também ó, bem que eu vim, fragmento, essa porta a gente vai abrir mais pra frente então o caminho é pra cá, a gente veio daquela escada ali ó pra vocês não se perderem, então a gente vai continuar aqui que é o único caminho que nos resta é, a direita aqui vai ser a abertura do segundo atalho e a esquerda aqui tem um item, tem uma armadilha, vamos fazer aqui antes de pegar o atalho ó, tem um lobisomem ali em cima, então você vem aqui ó, dá uma entradinha e já sai ele vai cair ó, aí você vem aqui por trás dele, o bichão já toma um crítico já, cai descosta né, que é a armadilha mais besta ai ai cara, essa pílula, ela aumenta a sua ferocidade, eu não sei exatamente o que que faz, se alguém souber aí deixa nos comentários, eu nunca usei isso também eu zerei o jogo sem usar essa merda ai caralho, sempre esqueço desse bicho esse aqui é o último lobisomem que a gente tem que enfrentar antes de abrir o atalho hein agora só tem uns lobinhos aqui, vamos abrir o atalho mais antídoto para a gente usar quanto chefe beleza acho que, não lembro se tinha um item aqui embaixo, deixa eu ver acho que não tinha não, não tem não vamos seguir então tem um item e um inimigo aqui eita eita a gente tá cheio de fragmento de pedra de sangue e ó dá para dar upgrade mais umas duas armas aí, dá para você ir testando as armas que você quiser abrimos o atalho só que antes tem um item aqui em cima vamos subir e pegar papel de fogo para deixar a arma pegando fogo aí beleza opa outro lado então aqui a gente vai sair lá em cima no começo da antiga Yarnan vamos voltar aqui e utilizar os ecos de sangue que a gente acumulou fazer upgrade das armas né e subir de nível né usando os ecos de sangue aí e depois a gente continua por caminho até o boss então é isso aí pessoal vou finalizar esse vídeo por aqui exploramos aí praticamente tudo da antiga Yarnan espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa um like aí compartilhe o vídeo favorita ele se você gostou vai me ajudar bastante na divulgação do vídeo e do canal vou ficando por aqui obrigado por assistirem falou valeu